No evangelho de hoje, do capítulo 10 de Marcos, versículos 32 a 45, nós vemos Jesus caminhar à frente dos seus discípulos, rumo a Jerusalém. E ele os previne quanto à sua condenação e morte. Vão zombar do filho do homem, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de três dias ele ressuscitará, diz o Senhor. Reinava entre os discípulos um clima de medo. Diante de tantos desafios que se podiam entrever no caminho, a tentação que vem é sempre de recorrer aos ídolos, fazer, possuir o poder. Assim Tiago e João pedem a Jesus posições de prestígio em seu reino. Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda. Quando estiveres na tua glória. Jesus lhes deixa claro que eles ainda não tinham entendido nada a respeito da lógica do seu reino, que não é deste mundo. Mas um dia o entenderiam e dariam testemunha. Os demais discípulos ficam indignados com o pedido dos dois irmãos. Jesus aproveita o momento para formar a todos. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Queridos irmãos e irmãs, quem, como Jesus, com suas palavras e a sua própria vida, ensinou de maneira tão eloquente que liderar é servir? O Papa Francisco lembra sempre que a única ocasião na vida em que somos autorizados a olhar uma pessoa de cima para baixo é para ajudá-la a levantar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.